Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar a respeito do HBO Max e de um novo problema técnico que surgiu nas últimas 24 horas que muitas pessoas estão falando que foi planejado pela HBO Max. Eu prefiro acreditar que não, mas eu queria explicar qual foi esse problema pra vocês. Então, vamos lá! E pessoal, se vocês ainda não se esquecem aqui no canal, se inscrevam. E se vocês ainda não conhecem a Amazon, entrem lá, se vocês quiserem comprar qualquer coisa. Eu comprei meu computador, minha iluminação, minha câmera, meu microfone lá na Amazon. Então, vou deixar meu link aqui abaixo. Se você comprar alguma coisa utilizando meu link, você não gasta um centavo mais por isso e você ajuda bastante o canal. Mas, de qualquer forma, vamos entrar de cabeça, né? Qual é esse novo problema técnico que surgiu? Muitas pessoas, né, estão sabendo, obviamente, da grande promoção que foi feita pro mês de julho. Quem assinasse o HBO Max no primeiro mês, ganharia 50% de desconto de forma vitalícia. Ou seja, né, de julho até quando a pessoa continuar assinando, ela teria esse desconto de 50%. Só que lá tava bem claro dizendo que você tinha que manter a continuidade da sua conta. Ou seja, você não poderia cancelar a sua conta porque você perderia o seu 50%. Agora, o que significa cancelar a sua conta, né, é um termo um pouquinho vago e justamente o que tá gerando toda essa controvérsia. Porque, como todo mundo sabe, o HBO Max tá dando muito problema com relação a pagamento, com relação a cartão de crédito. Muitas pessoas não conseguiram nem se inscrever nesses primeiros 30 dias, né, nesse primeiro mês de julho. Então, muitas pessoas já não ficaram tão satisfeitas com esse 50% de desconto porque não tiveram a possibilidade de assinar. Porque, às vezes, a pessoa tem somente um cartão de crédito e não conseguiu utilizar aquele cartão pra fazer uma compra. Eu passei exatamente por isso, só que, por sorte, eu tenho mais um cartão. Eu acabei fechando com outro cartão de crédito pra ter direito a essa assinatura com 50% de desconto. Mas esse não é nem o problema. Assim como tava acontecendo na primeira semana, muitas pessoas tão perdendo a inscrição. Eu vi a notícia rolando, né, eu vi muitas pessoas postando a respeito disso, me marcando em publicações, mandando prints pra mim. E aí eu entrei no Twitter e vi que, realmente, muitas pessoas mandaram pra mim falando que tinha acontecido isso com elas. E como as pessoas foram desinscritas, né, elas perderam a inscrição delas no HBO Max, quando elas foram renovar, o HBO Max tava dizendo que eles tinham que pagar o valor normal porque eles não tinham direito a essa redução. Eu encontrei diversas pessoas falando a respeito disso, então é um problema que realmente surgiu. E parece que o suporte do HBO Max postou alguma coisa, só que eu, particularmente, não consegui encontrar. Eu procurei no Twitter, né, do suporte do HBO Max. Eu não encontrei nada a respeito. Eu procurei no HBO Max Brasil. Eu também não encontrei nada a respeito desse assunto. Somente as reclamações, mas eu não encontrei nenhuma solução. Se, por acaso, vocês conseguiram contato com o suporte do HBO Max, digam aqui nos comentários, mas eu, por enquanto, não consegui nenhuma resposta. Então, só pra mostrar pra vocês, aqui, como eu disse, ó, após problemas na cobrança, HBO Max vem a público com orientações aos usuários. Né, foi postado hoje mesmo, dia 6 de agosto. E aqui a gente vê, ó, iniciamos o dia com diversas reclamações dos usuários da plataforma HBO Max, após a empresa cancelar indevidamente algumas contas por não conseguir efetuar a cobrança da mensalidade no cartão cadastrado, afetando principalmente quem assinou o serviço e conseguiu a promoção de desconto vitalício de 50%. Após os inúmeros relatos, né, a empresa veio a público e orientou os clientes para que entrem em contato com o serviço de atendimento ao consumidor através do e-mail suporte arroba HBO Max.com. Então, novamente, se alguém conseguiu acesso, né, por esse e-mail e conseguiu solucionar o problema, digam aqui nos comentários, porque até agora não vi relato nenhum dizendo que conseguiu solução pra esse problema de perder, né, essa promoção vitalícia. E aqui, né, foi a reportagem original, HBO Max problema na cobrança e cancela assinaturas de usuários, e aqui algumas das reclamações, ó. Pessoal, infelizmente a HBO fez essa promoção pra enganar geral, a atendente acabou de falar que a responsabilidade é do cliente caso aconteçam problemas em relação ao pagamento, uma vez não processado a assinatura perde-se a promoção. Um absurdo. Não, mas peraí, o HBO Max acabou de cancelar minha assinatura, eles não renovaram e eu simplesmente perdi o desconto, que palhaçada é essa? HBO Max acorda aí. E aqui mais algumas pessoas falando isso, inclusive pessoas que me marcaram, né, em publicações como essa. Aqui, por exemplo, o João falou, ó, sabe dizer se o HBO Max renova automaticamente? Porque em tese, hoje era pra renovar a minha assinatura e ainda não entrou na fatura do cartão. Aí uma pessoa comentou, o João também, né, só que aqui o João Vitor, a minha era pra ter chegado no meu cartão dia 29 do sete, não chegou e ontem cancelaram a minha assinatura e eu perdi a promoção. E depois disso eu recebi outros prints, né, que mandaram no meu privado falando a respeito desse assunto. Então é bem preocupante que a HBO Max, depois de mais de um mês de lançamento, continua tendo problemas graves, né, problemas técnicos gravíssimos, que agora podem inclusive gerar processos aí se eles não conseguirem resolver essa situação. Eu acredito que eles vão resolver, só que parece realmente que foi algo planejado, né, se você olhar de fora, eu acredito que não foi, porque se a gente olhar o histórico de problemas técnicos desde o lançamento, é bem óbvio que é mais um dos grandes problemas técnicos, só que eles falarem que é culpa do cliente se eles próprios processaram a primeira mensalidade e não conseguiram processar a segunda no mesmo cartão de crédito pra exatamente a mesma pessoa. Eu acho que é um erro completo deles. Se eles querem fazer dessa forma, ah, vou dar um desconto vitalício de 50%, o desconto vitalício não tinha que ser atrelado a um cartão de crédito, e sim a um CPF, né, e sim ao nome da pessoa. Você deveria entrar no seu cadastro e você poderia mudar a forma de pagamento, você poderia fazer alguma coisa, porque já no dia seguinte que você não conseguiu pagar a sua parcela, eles já cancelaram a assinatura de muita gente. Como eu disse, eu mesmo recebi cerca de 10 pessoas reclamando, eu imagino quantas milhares de pessoas estão reclamando pro suporte técnico, eu ainda vou conversar com familiares que assinaram o HBO Max pra saber o que aconteceu, pra saber se isso aconteceu com eles também, é que eles não entram com tanta frequência, então talvez muitas pessoas ainda não tenham nem reparado que isso aconteceu, mas com certeza a hora que as pessoas repararem, ou elas vão desencanar da promoção, ou elas vão simplesmente não assinar o HBO Max. Então, como sempre, eu prefiro acreditar que foi um erro técnico, que não foi algo planejado, eu acho que não tem como ser algo planejado, porque realmente seria algo muito ruim que a HBO Max fez, dando uma promoção tão boa, falando que era uma promoção vitalícia, como eu disse, a HBO Max já chegou no Brasil com um preço muito camarada, muitas pessoas acharam R$ 27,90, um valor excelente, muitas pessoas gostaram do preço do plano mobile, então foi desnecessário essa mega promoção de 50%, obviamente foi muito bem-vindo, né, eu assinei também, mesmo tendo direito, através do DirecTV Go, eu fiz uma nova assinatura do HBO Max, até pra testar, até pra fazer um teste aqui pra vocês, se conseguir assinar com o meu cartão, mas eu assinei, então tenho hoje duas assinaturas da HBO Max, só que agora que eles deram esse presentão aí pro público, né, de um desconto vitalício de 50%, eles têm que cumprir com essa promoção, eles têm que segurar a promoção, porque eles próprios prometeram um desconto, e agora, por um erro deles, que eles não estão conseguindo processar, eu quando liguei, né, pra falar com o meu operador do cartão, eles falaram, olha, muita gente tá tendo problema com a HBO Max, toda hora a gente tá recebendo 10, 20 ligações, falando a respeito disso, então não é um problema que aconteceu só comigo, não é um problema que aconteceu só com essas pessoas que mandaram pra mim, é um problema recorrente, que tá acontecendo sim com muita gente, então eu acho que agora, a gente oficialmente passou, né, daquele momento que era, ah, beleza, a gente tá num momento de estreia, né, tá no primeiro mês, eu acho que agora, envolvendo essa promoção, esses problemas técnicos, realmente começaram a ficar um pouco preocupantes, porque finalmente eles podem ter passado dos limites, e muitos fãs que assinaram por 13,90, 13,50, ali eu não sei exatamente o valor, podem não querer assinar agora por 27,90, porque vão pensar, pô, eu tenho direito a essa promoção, eu assinei na data correta, né, nos primeiros 30 dias, e agora eu vou ter que pagar o valor dobrado, então um valor que era barato, né, de 27,90, pode ter ficado caro pra muita gente, muitas pessoas que não conseguiram assinar nessa promoção, talvez não queiram assinar agora, inclusive, eu pensei isso ontem, algumas pessoas que ganharam meses grátis, ah, eu ganhei 3 meses grátis aqui, ganhei alguns meses grátis, por causa de uma promoção com a Vivo, ou etc, muitas pessoas agora, não vão ter oportunidade de assinar, com esse desconto vitalício, então foi uma promoção excelente pra muita gente, mas que com certeza, vai ser um pouquinho controversa, se eles não renovarem, por mais um tempo, eu acho que eles deveriam agora falar, olha pessoal, por causa desses problemas técnicos, a gente está estendendo essa promoção, até o final de agosto, ou até o final de setembro, porque eu conheço muitas pessoas que ainda não conseguiram, que ainda não tinham conseguido, até o final de julho, principalmente no grupo lá do Telegram, algumas pessoas falaram, eu ainda não consegui fazer a minha inscrição no HBO Max, porque eles ainda não aceitaram o meu cartão, muitas pessoas não querem pedir pra outra pessoa, você vai pedir pra sua mãe, vai dar problema no cartão da sua mãe também, porque o HBO Max estava realmente caótico nesse sentido, então muitas pessoas não conseguiram pegar essa promoção, somente por problemas técnicos, eu estou adorando o serviço de streaming, apesar de não estar presente no meu Amazon Fire TV Stick, eu consegui baixar ele lá numa boa, eu estou conseguindo assistir o HBO Max, através do aparelho, e estou conseguindo assistir agora, deu uma normalizada no Roku, então eu estou conseguindo utilizar os dois aparelhos, para assistir o HBO Max, e eu já assisti muitos filmes por lá, eu já assisti algumas séries diferentes, eu assisti Young Rock, eu assisti Judas e o Messias Negro, eu vou assistir hoje Mortal Kombat, eu acho que já entrou Mortal Kombat no HBO Max, então eu pretendo assistir muita coisa, que ainda está disponível lá no catálogo, mas esses problemas técnicos vão acumulando, e vai ficando cada vez mais complicado, defender esse novo serviço de streaming, de qualquer forma, eu pretendo fazer mais um vídeo a respeito do HBO Max, amanhã, mas eu gostaria de saber o que vocês acharam, eu queria saber se vocês estão tendo esse problema, a respeito da promoção, para ter uma ideia de qual é o percentual, das pessoas que estão tendo esse problema, então se vocês puderem me dar essa ajudinha, dizendo aqui abaixo, eu ficaria bem agradecido, e como sempre, curtam o vídeo, e se inscrevam no canal, valeu, e nos vemos em breve. tchau, 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 tchau Tchau.